E nesse vídeo uma promoção que com certeza eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Um smartwatch muito completo por R$ 550,00. Eu vou explicar tudo sobre ele. Lembrando que na descrição tem o link da promoção que está rolando no canal. Você pode ganhar um combo, um smartwatch lançamento, um GTS 2e e um smartphone bacana, um Galaxy A11. Fora isso, tem também o link nessa página para quem tiver interesse nesse modelo. Vamos lá. Então eu trouxe recentemente esse outro produto aqui, o Tiki Watch Pro. Estava custando R$ 476,00 se eu não me engano. E muita gente estressou, muita gente gostou. Porque é um produto bem completo por um preço realmente bem acessível. Esse tipo de smartwatch que normalmente custa R$ 1.000,00, R$ 1.200,00. Então pela metade do preço, ou menos da metade. Tanto que já saiu aqui do estoque. Provavelmente volta daqui uns dias, mas às vezes demora uns dias para voltar. E tem agora um estoquezinho aqui do Tiki Watch S2, que é um modelo acima. Ele é focado principalmente em resistência, ele é um modelo com certificação militar. Mas ele também roda EOS, tem certificação 5 ATM, que no caso o Tiki Watch Pro não tem, ele é IP68. Enfim, é espetacular. Tem aqui duas opções. Tem o branco e tem o preto. Inclusive o branco tem apenas 9 unidades. O preto tem um estoque grande. O que acontece? Isso aqui é uma versão remodelada. O Tiki Watch Pro também é remodelado. O que é remodelado? Tinha um defeitinho aqui, um probleminha aqui. E a própria fabricante pega esse produto, ela arruma ele, coloca peças originais. A própria fabricante, escute isso. Não é alguém, uma lojinha que foi lá e pegou. A própria fabricante, zero o produto. Pega o produto, deixa ele zero, guarda na caixa, embala como se fosse um produto zero mesmo. E coloca até plastiquinho em volta. Então assim, é como se fosse um produto que você comprou ele totalmente zero. Mas pela metade do preço. Inclusive tem aqui o preço do S2 zerado, que nunca foi mexido, não tem nenhum defeito. Ele custa R$1.000,00. Está aqui, R$1.000,00. Então você vai pagar a metade do preço. Está R$550,00. Então vale muito a pena. Outra coisa. Está rolando aí vários cupons de desconto. Você tem aqui, logo de cara, um cupom de desconto de R$18,00, por ser um novo usuário. Caso você crie uma conta agora. E tem mais esse cupom de desconto de R$60,00, tá? Claro, vai ficar por esse preço aqui, R$550,00. Outra coisa. Tem um cupom de desconto que eu compartilhei hoje. Eu fiz um vídeo falando desse cupom hoje. Que ele te dá R$74,00 de desconto. Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Dá uma olhada. Então você pode aplicar esse cupom aqui. Beleza? Que é esse cupom aqui. AECUPOM. Então ele substitui aquele cupom de R$50,00 do AliExpress. Que ia ficar por R$550,00. E ele aplica o cupom de R$72,00. Não é R$74,00. É R$72,00. R$72,00. Tem roscou aqui. Então é um pouquinho menos, mas ainda assim é um cupom muito top. Então fica por R$530,00 aplicando esse cupom. Então fica sensacional o preço. Muito bom mesmo. Bom, para quem não conhece o produto. Ele é espetacular. É muito bem acabado. Ele vai ter uma tela AMOLED. Ele vai ter um acabamento todo robusto. Com a certificação militar. Então ele aguenta a pancada. Para quem é desastrado. É uma opção muito legal. Smartwatch super robusto. Ele vai ter uma tela muito boa. Uma tela grande. Para um smartwatch redondo. 1.39 de tela. É uma tela grande. E AMOLED. Show de bola. Esse smartwatch como ele tem a certificação militar. Ele aguenta até menos 20 graus. E até 63 graus. Então você pode ir em temperaturas extremas. Ele tem a certificação 5AT. Então você pode nadar à vontade. 50 metros de profundidade. Você tem aqui centenas de funções legais. Provavelmente tem centenas. Mas aqui foi listado algumas. E ele roda o iOS. Que é a plataforma do Google para smartwatch. É praticamente um Android para smartwatch. Só que não é aquela gambiarra. Você vê que é um sistema realmente feito para smartwatch. É um sistema muito bacana. Você tem também o GPS. Bateria que vai durar dois dias. Ah, é muito pouco. É isso que dura. Smartwatch top de linha. Apesar desse aqui estar com um preço muito bacana. Muito baixo. Para o smartwatch que ele é. É um smartwatch top de linha. Nossa, hoje está difícil. Tenho roscando aqui as palavras. Mas enfim. Então esse tipo de smartwatch mais top. É isso aí mesmo. Dois dias. Três dias no máximo. Se você pegar um Apple Watch. É dois dias. Um Galaxy Active 2 da Samsung. Custa R$1.500. Dois dias. Três dias no máximo. Então é isso. Não foge disso. Se você quiser 14 dias de bateria. 20 dias de bateria. Você tem que ir naqueles smartwatches da Maze Fit e tal. Só que são smartwatches que não tem loja para você baixar aplicativos. São bem mais limitados. Até por isso que a bateria deles acaba durando aí bem mais. Um entramento constante de batimento cardíaco. E o grande chã desse smartwatch é o seguinte. Você tem a Play Store. Então você pode baixar qualquer aplicativo que você encontra no Android praticamente. Então Spotify, Google Maps, Uber, Strava, Messenger. Então assim, ele é muito completo. É praticamente um smartphone de pulso. Aqui o kitzinho. Tem manual. Carregador. Carregadorzinho dele bacana. O design dele é legal. A pulseira é diferenciada. Tem uns desenhos diferentes. Uma textura diferente. Bem legal. Descendo aqui você nota que dá para parcionar em seis vezes sem juros. Tem o frete grátis. Vou explicar mais um pouco sobre o smartwatch descendo aqui. Uma coisa legal é que você encontra praticamente só em smartwatches que são top de linha. Esse recurso aqui que ele identifica que você está fazendo uma atividade física. Por exemplo, você está, sei lá, fazendo uma caminhada, fazendo uma bike. Ele entende que você está fazendo esse exercício e inicia o modo de caminhada. Inicia o modo de bike automaticamente para você. É um recurso que você encontra em Apple Watch e tem nesse smartwatch. É sensacional. Enfim, ele roda a Snapdragon. Acho que dá um bom desempenho. Já vou comentar essa questão do desempenho mais para o final do vídeo. A certificação militar que é sensacional. É o grande diferencial desse smartwatch. Então assim, para quem faz coisas radicais, vai para o meio do mato, pedala lá e acaba esbarrando a smartwatch, tem medo de estragar a smartwatch, é uma opção muito top. Tem gente que usa capinha em smartwatch e eu acho que fica horrível. Fica muito feio. Eu entendo. Os smartwatches são caros. Esses tops de linha. Faz sentido proteger. Mas para quem é mais desastrado ou vai para fazer alguma atividade física mais radical, é uma opção legal. Porque você não precisa usar capinha nem nada do tipo. O smartwatch é super resistente. Isso é realmente muito legal. E como ele roda o iOS, você tem a Play Store que tem milhares de watch faces para você baixar. Então para quem gosta de personalização, é realmente algo sensacional. Ele é muito personalizável, pode baixar muita watch face porque como a loja é aberta, qualquer desenvolvedor pode criar um pacote com watch faces e disponibilizar para a galera que usa iOS e a galera pode baixar. Claro, algumas watch faces vão ser pagas, mas a maioria é tudo grátis, então quanto a isso é muito tranquilo. Bom, aqui você tem as informações técnicas do produto. Ele tem 4 GB de memória para você poder instalar aplicativos e baixar watch faces e também colocar músicas. Então você pode colocar músicas na memória dele. Ele roda também o Spotify, como eu comentei. Então se você tiver o Spotify Premium, você pode baixar as músicas de forma que você possa conectar um fone Bluetooth no smartwatch e aí você sai por aí sem precisar levar o celular. Você escuta a música pelo smartwatch usando um fonezinho Bluetooth. Ele vai ter o GPS, então sensacional. Muito top. A bateria é grande, 415 mAh, dura até dois dias, show de bola, aqui os sensores, enfim. E a questão da potência dele que eu comentei antes. Ele tem um bom processador, um processador que vai dar um desempenho legal e ele tem 512 MB de RAM, tá? Assim, para iOS não é a quantidade mais ideal possível, tá? Vai ter um desempenho apenas ok. Eu já usei o smartwatch com essa quantidade de RAM e se você usa uma função ou outra é tranquilo, tá? O que não dá para fazer é abrir um monte de aplicativos no mesmo tempo que a memória não aguenta. Então, para abrir o Spotify e usar ele naquele momento, depois você fecha o Spotify e abre outro app, é tranquilo, tá? Então assim, não é um smartwatch que vai ser uma carroça, mas também não vai ser uma Ferrari. Ele vai ter um desempenho ok. Beleza? Ah, poderia ter um giga? Poderia, mas provavelmente daí o smartwatch custaria bem mais caro, tá? Então assim, pelo preço eu acho que está ok. Pelo preço é um desempenho ok, satisfatório. Então é isso, é um smartwatch muito completo, a gente fez aqui o cálculo, aquela hora ficou 530, eu acho que foi isso, né? Muito barato mesmo pelo que ele está oferecendo. Muito barato talvez foi um exagero, mas um preço bem interessante, um preço bem acessível para você ter um smartwatch aí completasso, tá? E o bacana é que ele foi remodelado pela própria fabricante, inclusive esse perfil aqui é da própria TicWatch aqui no AliExpress, tá? Não é o perfil de um vendedor aleatório que está vendendo o TicWatch, não. É o vendedor oficial, é o próprio fabricante que vende aqui no AliExpress. Então você tem essa garantia aqui, é um produto original, produto que foi remodelado pela própria fabricante. Então isso é bem tranquilo. Beleza? Na descrição vai ter um monte de link, tem o link dessa página, tem o link da promoção que está rolando no canal, para você ganhar um smartwatch. Tem o link do vídeo mostrando como você usar o cupom de desconto ali para ganhar aqueles R$72 de desconto. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.